Vamos lá irmão, fala boa tarde pessoal Boa tarde pessoal Eu sou o irmão Tô na ativa Irmão porque é da igreja, é ou não é? Positivo Deus abençoe, então vamos lá 1995, pisca laranja Se eu não me engano, eu não lembro se todos eram brancos Se todos não eram, se todos eram brancos Se uns eram laranja, ambar Mas que é muito mais bonito, esse é, ponto Mas eu quero mostrar na íntegra pessoal Você que tá aí no story Vai pro feed lá Assistir o vídeo completinho, porque com um minuto Ele vai cortar, certo? Banho de tinta, rodas descobrido GLS Do Vectra GLS 0 Roda 0 Com pneu 0 Goodyear, não é xingling Ok? Mecânica, olha esse carro do Sr. Reinaldo Cara extremamente zeloso Um senhor muito bacana GM, os adesivinhos originais Ó, 94 mil quilômetros originais Ó, 94 mil quilômetros originais E olha o cuidado com o carro Olha isso aqui, ó Por isso que eu falo Às vezes caindo não é tudo não Você pega aí com 10, 20 mil quilômetros Tudo sambado, tudo zoado Ó, até a bateria ele quis pôr a Sedelco Que é o que saía Tudo, ó, tudo bonitinho Cara, carro extremamente novo Pode abaixar o capô aí, irmão E aí a gente vai Você abre o porta-malas, por gentileza Ó, até a troca de óleo A Sedelco É enjoável Sr. Reinaldo é enjoável Carro extremamente liso Liso, 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 liso Ó Cinza lapiseira Não lembro o nome dessa cor Então fala qualquer uma Ó, olha que carrinho lindo, cara Olha, sensacional 35 mil reais, pessoal É só no papai Ó, o estepe Deixa eu ver, irmão Sim, segura aí Estepezinho Já usadinho, né, acho Ó, mas isso tudo no lugar Tudo lacradinho Frente e traseira Pode abaixar, irmão Ó, muito bacana O cara falou que o Embrema Tá num lugar errado Eu acho que o olho dele Tá num lugar errado Porque não é possível Aqui é o lugar certo Aqui é o lugar certo, filho Ele falou que tá num lugar errado Eu não sei o que que tem na cabeça Ó Muito bacana, pessoal 35 mil Só no papai Abre as quatro portas Por favor, irmão Abre as quatro Que já entra mais luz aí Olha que bacana Olha que bonito Que bem cuidado Cara Você não vai achar por 35 Mas nem no particular Particular já pede mais que eu Pode ter certeza Tudo muito bem cuidado Carrinho bacana mesmo Ó Carpetinho Carpé Os caras falam carpê Carpê e automóvel Isso é coisa de velho, hein Carpê e automóvel Olha que automóvel lindo Não, é carro mesmo É automóvel Não tem nada de automóvel É carro Ó Olha que bacana Tudo muito novinho, cara 1995 Por 35 mil reais Você não vai achar Olha todos os adesivinhos Esse tem airbag duplo É o completão Tem o somzinho aí Original Chevrolet Deixa eu ir do outro lado Pera aí O que, irmão? Não funciona Não funciona? Não funciona Pelo amor de Deus Estava funcionando Até fita Está funcionando Olha o barulhinho De porta aberta Não, não Agora não 94 mil quilômetros Ó Olha que belezinha É que aqui é antena, pessoal Não pega de jeito nenhum Antena aqui Não tem jeito Não tem jeito Nem do meu carro Não pega nesse shopping Aqui não pega Ó Sonzinho original Ar-condicionado Carro muito show, velho Muito show mesmo Maricada centavo Ó, tudo certinho Tem manual, né, Érica? Tem manual Só não sabemos Se tem chave cópia Não tem uma chave aqui Que eu não sei se é cópia Mas é isso aí Deixa eu dar uma pausa agora Então é isso aí, pessoal 35 mil reais Carro Cara, esse carrinho É maravilhoso De andar Tudo, tudo Tudo muito bom Nesse carro Olha que carrinho Bonito Simpático Novo, pessoal Novo Muito novinho 35 mil reais Chama o papai Garante ele Não fica pensando Que piscou, perdeu Aqui é o piscou, perdeu Original Verdadeiro O resto é cópia, hein Então vamos lá Chama o papai Chama o irmão Fala ou não, irmão? Ô, irmão E é isso aí Beleza? Galera Muito obrigado a todos aí Que comentam Que compartilham os vídeos Que curtem o nosso trabalho De verdade Agora é só chamar no Pix Um abraço Fui